O Governo disse que queria baixar o IVA da eletricidade e, como tal, pediu até autorização, se assim se pode dizer, à Comissão Europeia. Bom, se o fez e se está de boa fé, obviamente que o orçamento do Estado já está preparado para isso. Portanto, como é que se pode dizer que há um buraco no orçamento com base na nossa proposta, se é o próprio Governo que tem vindo a dizer que quer fazer aquilo que nós também queremos fazer? Certo? Vamos continuar. Mas nós sabemos que o Governo podia estar de má fé, como agora está a dizer que está. Está a dizer que está de má fé. Se a nossa proposta for aprovada, dá um buracão orçamental. Portanto, não prepararam o orçamento para aquilo que eles próprios dizem que querem. E então nós temos uma segunda proposta. Vamos retirar a primeira, que é a proposta para a eventualidade do Governo estar de má fé. Se tivesse de boa fé, era a primeira, reduz o IVA. Como está de má fé, retirámos essa e pomos a segunda para não haver o tal buraco orçamental. E temos uma segunda já apresentada, eu acho que é a 1023C, agora não sei de cor, mas acho que é a 1023C. E então essa prevê as contrapartidas. Essas contrapartidas têm a ver com as verbas dos gabinetes ministeriais. Como sabe, o Governo inchou, é muito maior e, portanto, tem muito mais verbas para os gabinetes ministeriais e, portanto, nós reduzimos as verbas ao montante igual àquilo que era em 2019. Tem algum corte nos consumos intermédios. Mantemos uma taxa de crescimento de 2% nos consumos intermédios, que é 1% acima da inflação. Portanto, tem um crescimento real de 1%. E ajustamos no superávit, uma verba residual, que permite que o superávit continue em 0,2%, porque, verdadeiramente, o que está projetado não é 0,2%, mas é 0,25%. Está a ver? Acresce que, eu pedi para ir raciocinando comigo, acresce que, acresce que o Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista, em 2013, exatamente no período de maior aperto da Troika, faz uma proposta no Parlamento, para um objeto de resolução, para que o IVA baixe de 23%, na altura, para 13%. Só que em plena crise. E entre os deputados que assinam, está o atual Secretário de Estado da Energia. A crise política não depende de mim, não é? Não sou perito a fazer crises políticas. De mim depende a coerência da nossa proposta. Sempre disse que nunca fariam uma proposta, uma, não é só válida para esta, é válida para todas, propostas que fizessem o desequilíbrio orçamental.